Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Dai, não, é, agora oito e meia, eu tô indo para campo, para treino, e hoje é muito bom, tipo, tem, como fala? É, não chuva, não frio, não muito quente, agora, tempo perfeito, eu gostei assim, mas eu acho que quando eu acabo o treino, mais ou menos que eu vou acabar o treino de manhã, é 11 horas, vai ficar mais quente, então, tchau, Dai! Boa tarde pessoal, boa tarde não, ainda bom dia, quando eu cheguei no campo, já começou, é quente, e hoje tinha de manhã, oito e meia, até ontem, é, dez e meia, e eu, eu já bordei casa, e eu tô editando vídeo, e tô comendo chocolate, PITSSS! Olá, hoje já acabou o treino, então, é, acho que vou, vou para a academia, e eu vou jantar aqui na minha casa. Olá pessoal, o que você acha, onde eu estou? Na chão! Câncer! Olha, agora, agora o meu olho, parece mais claro. Só isso. Boa tarde pessoal, estou com vocês, eu sou o Dai, é, hoje tinha treino, foi na academia, é tipo, dia normal, hum, e eu tô querendo comer hambúrguer, eu tô com fome, é, na verdade, quando acabou na academia, tarde, eu, eu, como, eu, como, eu, como bastante, ou, é, jantar, né, é, macarrão, e, ovo, não cru, não, é, ovo, é, cozinha, cozinha, cozinhado, não sei como fala, e, depois eu não comi mais, então, eu tô com fome, mas, já tarde, né, então, eu vou dormir daqui a pouco, e amanhã, né, amanhã eu vou comer, tá? Então, boa noite gente, até amanhã, e eu vou querendo, eu tô querendo, é, gravar mais coisa e postar, tá? Eu vou tentar, tá? Tchau, boa noite, beijo!